Bom dia, bom dia para você, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no Palavra do Cardeal, nosso encontro semanal com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Jair, esse é um bom domingo. Bom domingo para o Senhor. E a vocês também que nos acompanham aqui na Rede Vida, bom domingo para vocês e agora também um bom programa. Dom Odilo, a gente sempre começa com a sua reflexão que nos ajuda muito, sua reflexão sobre o Evangelho. O Evangelho de hoje, aliás, nós estamos vivendo o 15º domingo do tempo comum, o Evangelho hoje é Marcos capítulo 6, versículos 7 a 13. o envio começou a enviá-los. Este Evangelho de São Marcos nos traz um primeiro envio, lá pelo capítulo 6 do Evangelho de São Marcos, um primeiro envio dos apóstolos em missão. depois temos o segundo e definitivo envio, no capítulo 16. Isso. Antes de Jesus subir ao céu, novamente envia. Isso. Em modo definitivo. Se vê que Jesus chama os apóstolos e os prepara para os enviar, não para ficarem simplesmente parados. É interessante isso. A característica do cristianismo é a missão. Ao longo do tempo, talvez, a igreja ficou meio parada e esqueceu essa dimensão missionária. Nós ficamos muito administrando como se tudo já tivesse sido feito. É verdade. Eu lembro que nos anos 90, fim dos anos 80, quando se celebravam, se lembravam os 500 anos do início da evangelização na América, no Brasil, havia essa discussão se ainda é tempo de missão. O tempo da missão já passou, agora o tempo é outro. E o Papa João Paulo II ligou firme. A missão está apenas no começo. Vem tudo por fazer. E com a celebração do grande jubileu do terceiro milênio, início do terceiro milênio, mandou a igreja de novo em missão. De novo em missão. E por isso, a característica da passagem do jubileu foi esta. Envio em missão. Igreja missionária. O Papa Bento XVI continuou nessa linha. O Papa Francisco continuou nessa linha. Igreja saída nessa linha. Igreja saída, igreja missionária. Então, nós, como igreja de Jesus Cristo, ou somos missionários, ou não somos igreja de Jesus Cristo. Nós não somos uma empresa que administra bens. O que já foi feito. Nós não somos uma igreja administradora de bens eclesiásticos. Nós somos testemunhas e mensageiros do evangelho de muitos modos. Não só por palavra, né? Isso. Também pelo modo de ser das nossas comunidades, a construção das igrejas. Mas isso tudo precisa ter um sentido missionário. O senhor já falou em alguns momentos, eu escutei, e isso mais ou menos vem com aquilo que o senhor fala, o perigo da pastoral, da manutenção, né? Que a gente só mantém aquilo que já foi feito. O outro veio atrás, abriu a picada, e a gente agora só mantém o que está. Isso é muito ruim, né? Isso já vem, naturalmente, da Conferência de Aparecida, que bateu muito forte nessa tecla. Mas já vem de antes, vem da Conferência de Santo Domingo. Santo Domingo. Em 1992, já se dizia aqui que precisamos renovar-nos na missão, que não podemos simplesmente fazer manutenção daquilo que temos. E a Conferência de Aparecida, em 2007, pegou isso muito firme. Não podemos contentar-nos em fazer uma pastoral de conservação, de manutenção, mas precisamos fazer uma pastoral decididamente missionária. Em tudo que a igreja é e faz, ela precisa ser missionária. E o Papa Francisco, então, pegou firme nessa tecla, né? Com o primeiro grande documento do Papa, que foi Evangelho e Gaudium, em 2013. Isso. Toda a direção missionária. A igreja precisa renovar-se na missão. E é isso que, a duras penas, estamos tentando. É uma conversão também. Esse é um conceito presente em Aparecida. Na Conferência de Aparecida, em 2007. Conversão eclesial, conversão pastoral missionária. É um processo de mudança de atitude, né? Pouco a pouco vai entrando. Pode demorar mais tempo, mas não podemos esquecer exatamente isso. Esse ide de Jesus. Ide. A igreja... Jesus não mandou os apóstolos, fiquem aí parados. Ide. Ide a todo mundo, a todos, até o fim dos tempos. Agora, o grande problema de a gente pensar em missão, é pensar em uma coisa, a tal da missão à destra, a missão para fora, a missão... E, na verdade, a missão é algo mais simples do que a gente imagina, né? É. Tem os dois aspectos. A missão aqui e a missão adjênita. Adjênita, né? Ou seja, para longe, né? Para o meio dos povos. Mas, essa distinção valia no tempo que a gente achava que aqui, todo mundo é católico. É. É verdade, é verdade, é verdade. Aqui, todo mundo é batizado. Aqui, todo mundo já foi evangelizado. Lá longe, ainda não. Hoje, aqui... Nem na família, às vezes, né? Nem na família. Às vezes, nem na família. Então, precisa ser missionário aqui. Aqui mesmo também. Toda a nossa cidade, todas as nossas cidades são também terra de missão. Isso. E depois, ser missionários não é simplesmente, quem sabe, fazer que iniciativas. Precisa ser feita as iniciativas missionárias, grandes, extraordinárias. Mas, a ser missionário, a preocupação começa em casa, com os pais que têm a preocupação de transmitir o beabá da fé, da religiosidade, de aprender as crianças a fazer o sinal da cruz, a fazer as primeiras orações, a levar os filhos a batizar na igreja, a levar os filhos a participar da igreja, pouco a pouco. Isso é a missão dos pais, o trabalho missionário dos pais. Também, essa de se preocupar com os outros, se preocupar em levar a riqueza da fé aos outros, que não vai fazer mal para ninguém. Não, não vamos impor, mas oferecer, propor a boa nova, que alega, que liberta, que dá um sentido à vida. Então, isso sim, deve ser parte do dia a dia da vida da igreja, em tudo. Na pregação do padre, na catequese, na vida pastoral, nossos meios de comunicação, nossas escolas e faculdades e universidades, não sei até que ponto conseguimos. Sim, sim, sim. Tudo isso tem que ter um sentido missionário. Isso mesmo, e mais do que o sentido missionário, não só do padre, mas de todo cristão. De toda a comunidade. De toda a comunidade, né? De toda a comunidade. Sim, todos os membros da igreja, de modos muito diferentes e diversificados, mas todos são chamados a este ide, né? Ide, que Jesus diz a todos. Deus, muito bom. Donde dá a benção pra gente, lembrando que a semana, dia 16, é dia de Nossa Senhora do Carmo, mais um título bonito aí. E lembrando dos carmelitas também, que é uma coisa tão importante na igreja. Quantas celebrações bonitas nós temos, né? Bonita, né? Mas sabe, as celebrações dos santos, elas estão postas na igreja como se fossem companheiros no caminho. Longo do caminho do ano, né? Nós vamos lembrando os nossos companheiros de caminho que já fizeram o caminho antes de nós. Eles nos comportam, nos alegam, nos dão a certeza, nos dão a esperança, nos ajudam no caminho. Por isso nós lembramos os santos, não como semideuses, não, não, eles são membros da igreja, mas são os grandes cristãos que conseguiram, que deram um bom testemunho e podem nos ajudar também hoje. A benção pra gente. Fiquem com Deus e tenham todos um bom domingo e uma boa semana. A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desce sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.